bom dia bom dia galera hoje o canal mais corredores aterrisa no município de araruna na paraíba e hoje vamos cobrir uma prova raiz sabe aquela prova raiz cheia de mandacaru chique chique jurema pois é hoje é o agreste extremo 2021 é uma prova que ela organizada por josé aldo e nessa prova temos 5 km e 10 km vou largar no 10 km segue a gente aí segue também a gente aí no instagram no youtube lembrando que temos lives ao vivo nas terças-feiras às 21 horas oi para por cinco km o fernandes clonada e e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aldo, e como é que vai a expectativa da largada, Aldo? Vamos largar agora a prova das caras masculinas. Vamos supor, vai deixar a extrema. Valeu, galera. Começando agora o 10km. Segue a gente aí. E aí, galera. Começamos aqui os 10km do Agreste Extremo. É uma corrida técnica. Então tem alguns obstáculos e você precisa ter cuidado para não escorregar. Então vamos lá. Nesse momento o peixe saiu de menos, né? Vamos apreciar a paisagem. Olha, a galera vai fazer 10km. Quantos anos? 12 anos, olha. 10km. Fica acima de dentro, moleque. Fica acima de dentro, a responsabilidade. É que divido os 5 e o 10km. Nessa divisão, você já vê que tem uma hidratação aqui, ó. Começa uma subida aqui leve, mas a galera já vai administrando legal. Essa prova, a Greste Extremo, ela fica aqui num parque estadual, Pedra da Boca, que em função de um decreto de fevereiro do ano 2000 foi criado, essa unidade de conservação. E esse nome, Pedra da Boca, se dá em função dessa pedra que tem ali na frente, que tem um formato de uma boca, na pedra, mais ou menos 330 metros de altura. A prova não é fácil, não. Muito técnico essa prova. Muito quente. Em todo momento você precisa dar desviandir. Obstáculos, que são cactos. Muito seco. Mas, para os 10km, tem 3 pontos de hidratação. Então, é fundamental sempre parar, tomar aquela água para prosseguir. Valeu. Sei não. Até andando, as pernas travou. E agora? Não, mas dá para ir. Um momento aqui na trilha, que não dá para correr. Muitas subidas e descidas. E muitos guardos. Então, alguns momentos da trail. Principalmente dessa Greste Extremo. E precisamos administrar para não ocorrer nenhum acidente. Não pegue. Pegou? Não, pegou não. Vai descendo. Vai, desce. Aqui, meu amigo, é pau. Vem para cá você também. Que show. Valeu. A Greste Extremo. Bora lá, mais corredores. Essa é a Greste Extremo. Também a gente conta com o apoio dos bombeiros civis, ó. Para dar aquele apoio à galera. Valeu, bom trabalho aí. Valeu, galera. Obrigado. Essa corrida, a Greste Extremo. Muito cansativa. Muito seco. Muitas subidas e descidas. Mas falta pouco. Faltam apenas dois quilômetros. Se Deus quiser, a gente chega lá. Segue a gente aí nas redes sociais. Instagram, canal Mais Corredores. E no YouTube, canal Mais Corredores. Lembrando que nas terças, nas super terças, às 21 horas, temos lives com vários convidados. Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações. Segue a gente aí que a gente vai ter muita novidade sobre corridas. Valeu. Estamos quase lá. Faltando um KM para terminar a prova a Greste Extremo. Eis quem está ali, ao pé da cera. A Pedra da Boca. Pois é. Valeu, Pedra da Boca. Até a próxima prova. Falta só um KM. Estou vencendo você. Valeu. Fala, galera. Falta pouco. Muito pouco. Graças a Deus. Concluindo mais uma prova. Essa é muito quente. Mas tinha três pontos de hidratação. Deu para hidratar bem. Mas muito quente. E é isso. Vamos concluir agora. Valeu quem está aqui, ó. Seja outra. Valeu. Valeu. Nossa, exadeira. Completada, senhor. Valeu. Valeu. Obrigado.